Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda capa aqui, opa, aqui ó, da Mulher Maravilha. Eu mostrei na minha rede social, no Stories, e algumas meninas, e também acabei mostrando, se eu não me engano, em alguns grupos do WhatsApp. E algumas meninas me pediram pra eu estar ensinando a fazer. Então, eu vou estar ensinando a fazer, tá? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E aqui está a trama aberta. Olha que bonitinha. Espero que vocês gostem. Então, bora lá fazer. Pra estar fazendo essa trama, eu estarei utilizando o pérola número 4, azul, vermelho e amarela, e o nylon 040, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a nossa trama, tampa de caneta da Mulher Maravilha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos colocar... 3, 4 pérolas azuis. Lembrando que na quarta a gente cruza. Vamos colocar 3, 4 pérolas azul, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira. 1, 2, 3, 4 pérolas azul, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira. Aí, nós vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, e outra amarela pra cruzar. 1, 2, 3, 4 pérolas azul, uma na esquerda, uma vermelha na direita, e uma vermelha pra cruzar. Aí, vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma amarela na direita, e uma amarela pra cruzar. Vamos colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita, e cruza com a terceira azul. Aí, nós vamos colocar duas azuis na esquerda, uma azul na direita, com o nail da esquerda, nós vamos cruzar na direita. E, nós vamos colocar duas pérolas azuis na esquerda, uma pérola azul na direita, cruza com o nail da esquerda, cruza com o nail da direita. Vamos passar a nossa pérola, vamos passar a nossa pérola, nossa pérola nessas pérola aqui, tá? Passamos a primeira, aí vamos colocar duas pérolas azuis, uma na esquerda e uma na direita, cruza. Aí, vamos passar novamente nosso nail na pérola do lado, e vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. E, vai ficar assim, por enquanto, ó, tá? Ó, ficou assim. Aí, nós vamos pegar... Opa! Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Passo o nylon. Vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma amarela na direita. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma azul na direita, cruza. Passo o nylon. Aí, vamos colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita, cruza. E, agora, a gente vai colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita, cruza. E, como está ficando a nossa trama, e como está ficando a nossa trama da Mulher Maravilha. Vamos colocar duas pérolas azuis na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar uma azul na esquerda, uma na esquerda, uma na direita, cruza. E, agora, nós vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. E, agora, vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma azul na direita, cruza. E, agora, uma sequência de pérolas azul. Vamos colocar uma amarela na direita, uma amarela na direita, uma amarela na esquerda, com o nail da direita, vamos cruzar na esquerda, para que o nosso nylon fique assim. Um pra cima e um pra baixo, ó. Aí, agora, nós iremos continuar na sequência de pérolas azuis. Vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita, cruza. Passa o seu nylon. Recapitulando sempre, gente. Nós vamos passar nossas pérolas, nosso nylon em todas essas pérolas aqui, uma de cada vez, tá? Aí, nós vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar mais duas azuis, esquerda e direita. Vamos colocar uma azul na esquerda. Uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda. Uma amarela na direita, cruza. Uma amarela na esquerda, uma azul na direita, cruza. Voltamos pra nossa sequência de pérolas azuis. Uma amarela na direita, cruza. Uma amarela na direita, cruza. Um... 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 Aí, vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, com o nylon da esquerda, nós vamos cruzar na direita, pra que o nosso nylon mude a posição. Continuamos com a nossa sequência de pérolas azuis, vamos colocar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Passo seu nylon na pérola do lado, que são essas aqui. Mais duas azuis, esquerda e direita. E vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, vamos cruzar na esquerda, pra que o nosso nylon mude a posição, ó. Gente, ó, aqui tem um erro, ó. Aqui, eu vou desmanchar essa trama, essa e essa. Porque aqui é uma azul e uma amarela. Peraí, é uma amarela na direita e uma azul na esquerda, ó. Aonde eu desmanchei, ó. Aqui. Aí, agora que nós colocamos novamente uma sequência de pérolas azuis, tá? Que eu inverti. Eu não havia percebido. Aí, aqui, ó, nós vamos colocar uma azul na esquerda, uma na direita, cruza. E aqui, novamente, duas azuis. Ó. Agora tá certinho. Opa, deixa eu segurar aqui mais pra baixo. Ó. Aí, agora, a gente vai colocar... Duas pérolas azuis na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos passar o nosso nylon na pérola do lado. Vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Aí, vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. E vamos colocar duas amarelas. E vamos colocar duas amarelas. Esquerda e direita. Cruza. E vamos para a sequência de pérolas azuis. Ó. Agora, nós teremos uma sequência de pérolas azuis. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E vamos colocar duas na esquerda, azul. Porque o meu nylon não vai dar. E eu vou ter que dar dois nozinhos. De preferência que a pérola não esteja entupida. Dar dois nozinhos. Esquerda e direita, cruza. Escondiciona, ó. Pra que não fique aparecendo. Corta o excesso do nylon. Ó, como está ficando a nossa trama. Aqui, ó. Vou pôr um nylon aqui, na minha primeira pérola. E vamos continuar a nossa sequência de pérolas azuis. Uma na esquerda, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, nós vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma azul na direita, não. Uma amarela na esquerda, uma vermelha. Ó, como vai ficar. Uma amarela na esquerda e uma vermelha na direita, cruza. E vamos colocar duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita e cruza. E volta pra sequência de azul. Esquerda e direita, cruza. Esquerda. Esquerda e direita, cruza. Vamos colocar duas na esquerda, uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda. E o seu nylon irá mudar a posição. Ó. Vamos continuar a nossa sequência de pérolas azuis. Vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. E cruza. Duas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Recapitulando. Recapitulando, nós iremos passar o nosso nylon em todas essas pérolas aqui, uma por uma. Esquerda e direita, cruza. Agora, nós iremos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. E duas amarela na esquerda, uma na direita, cruza. E voltamos para a sequência de pérolas azuis. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma e duas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, nosso nylon na primeira pérola, ó. Aí, vamos colocar três pérolas azuis. Duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Aí, vamos colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Vamos colocar uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Voltamos para a sequência de pérolas azuis. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda. Passa o nylon e vai colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. E vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. E vai ficar assim o nosso nylon, ó, como está ficando. Aí, agora, nós vamos colocar uma pérola na esquerda. Vamos passar o nosso nylon, ó, uma pérola aqui. Nós vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui. Pra fechar. Ó. Ó. Tá? Fechou essa primeira. Aí, a gente vai vir aqui. Vai pegar mais uma pérola azul. Vamos por uma. E vamos cruzar, ó. Vai fechando aqui. Vamos passar essa nylon da direita aqui nessa pérola. O nylon da esquerda nesta pérola. E... Ó. Passei o nylon. Ó. Aqui. Aí, nós vamos colocar uma pérola. Não tem esquerda e direita, tá? Só uma pérola. Você coloca na nylon que você quiser. Aí, aqui, vai passar aqui, ó. Ó. Nessa pérola. E vamos passar o outro na pérola seguinte. Ó. Aí, nós vamos colocar mais uma azul. Cruza. Agora, passou o nylon aqui do lado. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma pérola amarela. Cruza. Passa no lado de novo. Pega uma pérola vermelha. Pega uma pérola vermelha. Cruza. Ó. Como está ficando. A gente está fazendo o mesmo desenho. Estamos seguindo o desenho. aqui. E aqui. Pega uma amarela. E vamos colocar, voltar para a sequência azul. azul. E aqui. Vamos colocar uma azul. E vamos dar um nozinho. Dois nozinhos. Esconde o nó. para que não fique aparecendo. Corta o excesso. Aí, ó. Como ficou a nossa tampa. Ó. Agora, eu vou ensinar a fazer a parte de cima. Ó. Vou ensinar a fazer essa parte aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Essa parte. Que eu vou ensinar a fazer. Então, vamos agora fazer. Aqui, eu só vou usar pérola azul, tá? Vamos pegar cinco pérolas. Uma. Duas. Três. Quatro. E a quinta. A gente vai cruzar. Vai ficar esse círculo aqui. Essa florzinha. Aí, nós vamos colocar. No lado esquerdo. Vamos colocar. Três pérolas. Do lado direito. Vamos colocar uma pérola. Com o lado esquerdo. Nós vamos cruzar. Na direita. Vai ficar. Assim. Aí, você vai pegar aqui. Vai passar o seu nylon. Na primeira pérola aqui. Nós vamos dar a volta nesse círculo. Tá? Então, vamos por aqui. Aí, vamos colocar duas pérolas na esquerda. Uma pérola na direita. Cruza. Ó. Como vai começar a ficar. Aí, vamos passar o nosso nylon. Nessa pérola aqui. O nylon da direita. Aí, vamos colocar. Duas pérolas na esquerda. Uma na direita. Com o nylon da esquerda. Vamos cruzar na direita. Ó. Com o nylon da direita. Nós vamos vir nessa pérola aqui. Caso vocês tenham dúvida. Ficar com dúvida dessa tampa. É. Tem. Eu vou deixar uma playlist aqui. Na descrição do vídeo. De todas as modelos de capa de caneta. De tampa de caneta. Que eu já fiz. Lá, se você tiver alguma dúvida. Vai ter alguma. Uma delas. Vai poder sanar a sua dúvida. Tá? Então, continuando. Duas pérolas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Agora, ficou assim. Você vai ver que ficou assim. Tá quase virando o chapéuzinho. Você vai passar o seu nylon nessa pérola. E nessa pérola. Nas duas pérolas. Passou uma. Passou duas. Ó. Eles vão se encontrar aqui, ó. Os dois nylon. Aqui, ó. Tá? Aí, vamos colocar. Duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. E cruza. Virou um chapéuzinho. Aí, o que você vai fazer agora. É colocar duas pérolas na esquerda. Uma pérola na direita. Com o nylon da esquerda. Com o nylon da esquerda. Você vai cruzar na direita. Ficou assim. Aí, você vai passar o seu nylon nessas pérolas aqui. Até chegar do outro lado. Uma por uma, tá? Passar. Passar o seu nylon aqui. Aí, vamos pegar duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Aí, vamos passar o nosso nylon aqui. Ó. Esquerda e direita. Cruza. Novamente. Passo na pérola seguinte. Esquerda e direita. Cruza. Novamente. Na pérola do lado, ó. Aqui. Esquerda e direita. Novamente. Passou, ó. Aqui. A gente vai girar isso aqui todinho. Até... Ó. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Aqui. Nessa pérola. O seguinte. Ó. E a esquerda. E direita. Novamente. Passa aqui, ó. Na pérola seguinte. Ó. 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 Esquerda e direita. De novo. Ó, passamos o nylon aqui. Duas pérolas, esquerda e direita, cruza. E agora, nós vamos passar a nossa pérola aqui e aqui. Aqui e aqui. Passa. E passa. E... Está pronto, ó. Agora, vamos colocar na capa. Ó, agora, nós vamos colocar uma pérola na esquerda e vamos pegar nossa trama aqui e vamos ajeitar pra que fique certinho, ó. Colocou a pérola aqui e vem aqui, ó. Você pode escolher o começo, onde você vai pôr. Ó. Opa, fiz o contrário, peraí. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Ó. Ó. Vai colocar uma pérola e vai cruzar. Ó. Aqui e assim, ó. Ó, pra vocês verem. Grudou. Ó. Aí, você vai passar o seu nylon aqui. E numa na de cima. E você vai emendando. Uma na outra, ó. Aí, coloca uma e cruza. Ó. Vou fazer assim, pra vocês verem melhor, ó. Tá? Aí, vocês vão cruzar aqui. Passa novamente em uma pérola da esquerda. Aí, vem aqui da tampinha, passa o seu nylon na direita. E uma pérola. E cruza. E aí, você vai fazer até o final. Ó. Vai colocar uma pérola. Ó. Vai passar o seu nylon na esquerda. Na direita. Na pérola da esquerda. Ó. Esse aqui, pra ficar mais fácil. Esse aqui é de esquerda. Esse aqui é de direita. Não, esse aqui é de esquerda e esse é de direita, tá? Mais fácil pra vocês entenderem. Coloca aqui. Cruza. Passa o seu nylon na direita. Que é esse aqui. Esse aqui é de direita. E esse é de esquerda. Passa o seu nylon na esquerda. Pega uma pérola. Cruza. Passa o seu nylon na esquerda. Pega uma pérola. Seu nylon na direita. Cruza. Novamente. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Cruza. Passa. Passa o seu nylon na direita. O outro na esquerda. Cruza. Cruza. O nylon na esquerda. Na esquerda. Na direita. Pega uma pérola e cruza. Ó. Tá cruz. Terminou, né? Então, você vai passar o seu nylon na esquerda. Na direita. Que é pra fechar. E vai passar o seu nylon aqui, ó. Na bolinha de cima. Dá dois nozinhos. Menos. Esconde o nó. Pra que não fique aparecendo. Corta. E... Nossa tampa está pronta. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E... Essa parte aqui você... Faz... Já tem aqui no canal o ensino da fazer. E... Prontinho. A próxima. A próxima. A próxima. A próxima. Obrigado.